Música Com o meu cenário, vocês já devem ter deduzido onde eu estou, não é? Aqui na Love, que é a loja mais querida aqui de Porto Alegre E que além de ter essa loja de decoração, atrás tem um espaço incrível Que tem um café e tem até espaço para eventos Gente, esse é um outro lado da Love, que a gente sempre fala aqui no programa por alto Mas hoje eu vou falar um pouquinho mais para vocês A Love tem um espaço especial para eventos e aqui já foram realizados até muitos casamentos E o diferencial deles é que eles têm uma ambientação, uma decoração toda personalizada Eles fazem um cardápio maravilhoso e quem conhece a loja sabe que não poderia ser diferente disso Porque a Love é uma loja de extremo bom gosto Então os eventos aqui também são E quem faz uma vez na vida um evento aqui na Love Não deixa de fazer nunca mais Se você quiser mais informações sobre os eventos, é só entrar em contato com a loja Pode ser também pelo Instagram E se informar que você vai receber fotos, vai receber informações Mas que o lugar é super querido e super acolhedor, a gente não precisa nem dizer Além dos eventos, a gente pode tomar um chazinho à tarde A gente pode almoçar por aqui E tem o brunch no sábado que vai das 10 às 2 da tarde E que é incrível E como nós estamos falando em aconchego, em acolhimento, em bom gosto Eu vou mostrar umas coisinhas para vocês agora para o nosso inverno Olhem que são os puffs, gente Esses puffs são super versáteis Porque eles sempre criam um lugar a mais dentro de casa Eles podem ser colocados embaixo de aparador Do lado da mesinha de centro, do lado de um sofá E sempre são super, super úteis E o melhor, eles estão em promoção com um preço muito bom E o que são essas almofadas aqui, ó? Super fofinhas Isso aqui, para quem está acompanhando, está super em alta E elas são maravilhosas E aqui na Love tem de muita fome Como nós estamos falando em inverno Imagina servir aquele chá ou aquele chocolate quente nessa garrafa térmica Ou até um mate, não é? Olhem se elas não são um charme Eu confesso para vocês que eu nunca vi tão lindas E a Love também possui muitos cestos, tá? De vários materiais Para a gente acomodar aquela almofada charmosa Aquela mantinha que a gente vai puxar na hora de ver televisão Para colocar revistas Enfim, aquilo que a nossa criatividade mandar A Love é assim, gente É uma loja cheia de criatividade De bom gosto, de peças lindas Além de uma comidinha super gostosa ali atrás Quem não conhece a Love tem que vir até aqui Na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro E conhecer um dos lugares mais charmosos de Porto Alegre